E agora, quem vai a gente? Ah, vamos colocar o mapa do Silent Hill, que o mapa tem, gente. Como é que faz pra cor? Eu vou aponhar. Eu vou aponhar nas oferendas. Tá. Aponha, aponha, aponha. Deixa eu ver o que eu tenho. Kit Mel, opa. Cobre, bebê. Você tá com frio? Até parece que o Cadu é fofo. Tá. Eu sou. Ai, eu fico até meiga. Digi, 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 digi. Tururururu. Digi, 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 é, 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 é. Deixa eu ver qual é o mapa. Aumenta a chance de ser enviado pra escola primária de Midwich. É esse mesmo. Quer que eu ponha? Ponha. Beleza. Ponha. Ponha. O que eu nem achei ele ainda. Eu já ponhei ele. Beleza. Aí vai aparecer o Silent Hill, é isso? Isso mesmo. O Silent Hill. O que é o índio? É o Carta de Mary. Bem sugestivo. Ah, tá. Não, se bem que eu acho que a escola primária... Esse é o do Silent Hill? Não sei. É, tá assim, ó, aumenta a chance de ser enviado pra escola primária. Não, eu acho que esse é um outro mapa que tem uma escola primária. Ah, então... Peraí, deixa eu ver. Troca aí, vê qual é o do Silent Hill. Eu acho que tiraram, gente. Silent Hill, não. Ah, não tô vendo. Brasão dos Yamaoka. Esse é o... Não, é dos Yamaoka. Esse aqui é do Myers. Esse aqui é o hospício. Então, eu não tenho, eu acho. Tiraram. Porque todo mundo tem. É, eu fiquei pensando de Midwich, porque Midwich é escola, né? Deve ser saber. Ó, o Loris falou que é Silent Hill mesmo. Então, é isso. Então, tá. Então, eu tô confundindo com o outro, porque tem um que tem uma escola primária, um mapa aberto. Como assim? Tem um negócio que ajuda o rolê rápido, chama vacina. Ai, ajuda mesmo, viu? Ai, os rolê bem rápido. Achou? Colocamos um ali, que dizia ser. Tá bom, tá bom. Gente, acho que eu vou de sair dele, hein? Eu acho que eu vou de sair dele, né? Beleza. Então, vamos de sair dele. Beleza. Mas, quem é sub fica, porque ainda tem um gift card ainda. Senão vocês vão perder, daí eu não posso fazer nada. Não perde? É isso aí, galera. Falando um gift card de 50 reais pra quem é sub. Então, fiquem até o final. Começa. Essa música é especialmente procurador. Morrendo de folha. Não, não é, não. Ah, Rafa, você não precisa comer. Pode dormir. Gente, ó, última partida. Você não precisa respirar, Cadu. Pode morrer. Que isso? Que pesado. Nossa. Olha, que se eu morrer, você vai chorar muito no meu buraco. Com certeza, Cadu. Seu buraco vai encher de lágrimas. Gente, do céu. Como eu vim parar aqui, eu tenho seis anos. A Alice no país da sacanagem. Ela não foi pro país das maravilhas. Ou foi. Também. A tua agência, o que eu faria? Bota essa calcinha pra secar. Bota essa calcinha no varal. Eu não sei se o Switch tá no coração aí, sabe, Rebeta? Tão perguntando aqui. O Switch, eu acho que não. O PS4, o Xbox e o PS4. Eu não tenho certeza. Eu não sou capaz de opinar. O Switch ainda não tinha entrado, não. Ia entrar, não sei se já entrou. Olha o barulho da sirene. Tá baixinho, mas vou ouvir. Olha o barulho que a novinha faz. Que isso. Nossa, gente, eu tô pirando aqui pra assistir mapa. Esse mapa é muito bom e meu gato tá aceso. Pois é. Mano, ouvi. Que é uma puta. Quem é o Kiri? Quem é o Kiri? Eu falei, puta, acho que ele me viu. E aí eu fui sair. Eu falei, puta, olha, eu acho que ele me viu. Eu imaginei a Rebeca virando pra puta falando, olha, eu acho que ele me viu. Mas eu apertei o bagulho de sair antes que você ia precisar de aprender, não devia? Ai, você tá aqui. Eu imaginei muito a Rebeca fazendo isso, gente. A Rebeca no meio da puta, olha, eu acho que ele me viu. Gente, eu tô passeando pelo papo com o Rebeca escola, vocês não estão entendendo. Eu tô tão feliz de estar revendo essa escola. Vai não pra cá. Nossa, eu vacilei total. Nossa, eu vacilei. E o gato não acendeu. Ai, gente, eu tô só vendo as referências do cenário. Nossa, gente. Nossa, tá bugando, tá alagando muito. Tá, tá muito. É a porca que geme. Gente, eu tô tão feliz. Aqui é a enfermaria. Aquela enfermariazinha perto do... Onde você enfrenta o boss. Nossa. Tem tudo isso na enfermaria. Nossa, que felicidade. Ah, não, não, não. Não precisa. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta a esta escola de sair antes. Ah, pode morar aqui. Fica à vontade. Não, não pra isso também. Não exagera. Tem muito espaço nesse colégio. Inclusive, tem um porco aqui andando. Ai, aqui o Silent Hill tá tão... Tão suído. Um porco solitário. Tá tão... Tá tão largado na vida. Ai! Mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é uma pessoa. Isso é perseguição. É lógico que é perseguição. Errado não tá, né? Rafael... Rafael, amanhã tu trabalha até que horas? Até as três da tarde. Ah, Dudu tava me perguntando um negócio aqui e depois eu te mando no WhatsApp. Tá, beleza. Ah, deixa eu começar a procurar os geradores, porque eu fico passeando, olhando o mapa. É, pois é. Explorando, aí fazendo o mapeamento. Vai salvar o Cadu. Vai, Moni. Vou. Já que você não tá fazendo gerador. Vou chegar lá em 2049. A gente... A gente espera. Com muita fumaça no pulmão. Mas pensa pelo lado bom. Você vira pó, você vai escorrer desse gancho aí. Não, amor. Eu não vou virar pó quando morrer. Eu vou virar por purina. Tu me respeita. Ah, a por purina também vai escorrer aí. Ah, gente. Os geradores estão todos na parte de cima também. Tão. Gente, vão deixar eu entrar no struggle. Calma, eu tô chegando. Eu tô comprando. Eu não conheço o mapa. Nossa senhora. Não conheço isso, sou muito fe... Calma, eu tô chegando. Não, Rebeca, você não tem desculpa. Tô chegando, eu tava me furando. Não. Gente, deixa eu entrar no struggle. Cheguei. Aceita, aceita. Aí vem todo mundo de uma vez, fazendo a passeata. Tá todo mundo aí, Cadu? Legal. Mas aí tu não pega eu não, porque o próximo eu morro, entendeu? Tu pega o restante. Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Ah, o Feve, nossa. Renovou o Subway de 12 meses. Obrigada, Feve. Ei, 12 meses de Subway. Uhul. Então fica aí até o final, hein, que depois tem um vídeo de falo. Ah, Rafael, não. Eu vou morrer na próxima. Pega aqui. De novo aí, Cadu. Deixa. Eu tô imitando a reta. Vou pôr aí na próxima. É a saideira. Se não fosse a saideira, eu deixava tu me matar. Vai atrás de outro, cacete. Meu Deus, que covarde. Você fica no chão ou quer morrer de uma vez? Sujo. Ah, me mata logo nessa porra. Não, fica aí. A gente vai ter uma partida. Vamos aproveitar. Ah, ah, chupar um prego. Chupar um parafuso pra ver se vira prego. Vou me suicidar. Não, não se mata não, miga. A gente gosta de você. Você é falsa, menina. Vai dar. Falsa. Você é falsa, menina. Ó, tinha alguém aqui. Eu não acho um fã em gerador. Eu não conheço nenhum dos cenários, porque eu nunca joguei. É, porque os geradores não fã aqui. Exatamente. São seres inanimados. Oi. Falei, não sei se ele me viu. Não sei, será? Ivy, é a Rebeca rindo, Ivy. Pode dormir. Você acordou na cachorra, a Rebeca. Ah, o cachorro estrábico? Que ronca. Não entendi. Cachorro estrábico que ronca. Eu tenho a latina que eu me chamo. Ah, eu esqueci que dá pra botar uma dívida. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá, é mentira. Me deixa, me deixa. Nossa, se tivesse uma parceria com o The Evil, enfim. Caraca, hein. Meu Deus, vai tomar. Nossa, se tivesse uma parceria com o The Evil. Não dá. 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 A gente não consegue vir. E o boy dela que nunca vem. Ele prefere sempre o gerador. Ele prefere sempre o gerador. Maravilhoso. Fodeu. A gente tá tentando chegar. E ele não fala também, né? É. E ele nunca vem. Eu tô preso com a cabeça dentro do armário. Sai do armário, miga. Cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Aí sim. Vamos de Paracuritiba. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Meu Deus, eu não consigo chegar aqui. Tem uma pessoa caída. Eu não consigo sem a sua pular. Olha que maravilha. Não acredito. Você terminar o gerador, gente. Você terminar o gerador, eu tô com esse negócio na cabeça. Quando tá com o negócio na cabeça e termina o gerador, eles começam a contar. Desculpa, eu tava lendo o chat. Nada, amiga, relaxa. Eu nem lembrei. Ai, desculpa de novo. Tem um porco ali. Sai daí, amiga. O porco passou ali. Não vai deixar da sala. Ai, o porco! Que isso? Mas o que é isso? Bota ele no açougue. No açougue? Aqui é um bacon. Um bacon, é. É, um bacon é bom. Ô! O que que me atacou aqui? Oi, vê se você tá trazendo folha aqui pra dentro. Ela tá trazendo uma barata pra você. Cheio de presente. Não, minha cachorra não traz barata, não. E aqui não tem barata. A barata não sobe até aqui em cima, não. Vocês vão ter que me salvar agora. Não entendi, tá me chamando de barata? A barata que vai ser seu padrinho de casamento. Isso aí. Ué, eu sou muito curioso. Do mesmo saco. Do mesmo coelho. Também é uma barata. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Ó, o anjo caiu do céu. Obrigada. Não, não. Pela, da Grobo. Vem cá, amiga. Vem cá. Cadê você? Eu? Sumiu. Não sei. Ó, tocou o sino. É hora da saída. A hora do recreio acabou. Eu tô me curando aqui, peraí. Tá, eu ia te curar, então tá. É, mas a gente se perdeu. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Uhul. Não tem uma pequenina esse sino não, não é de Belém não. Gente, olha isso aqui, essa gente errou. Já nasceu. Eu não sei o que fica a escada dessa porra desse cenário, eu não conheço esse bem não, Rafael. Ah, que pena. Tô morrendo de dó de você. Que pena. Que dó. A gente fez um só, um. Não, a gente fez três. Três? Eu fiz um só. Faltam dois. Eu fiz um, o Cadu fez um. Tô seguindo alguém aqui. Cuidado, que o gato assim já apaga, assim já apaga. Esse aqui tá preto. É o gato de Noel. Tá comigo aqui, velho? Gato de Botas. O gato de Botas. Ouço algo, pera. Tem o porco de Botas também. Ai meu Deus. Ah, o porco de Botas aí. Caraca, mais um. Não vai ter saído aqui. Ó, o sinal da escola, a diretora tá chamando a dona porca, a Peppa. Pra uma reunião urgente. Peppa, por favor comparecer a uma reunião. Peppa, compareça a direção. Ai, eu fui tentar, gente. Eu fui tentar esquivar, mas não deu. Não consigo te achar também, velho. Nossa. Que rolê. Mas não sou mais tão criança. Ah, não acredito que você tá guardando no caixão. Coisa feia. Que vergonha. Ah, deixa eu viver, Rafael. A dignidade você esqueceu em casa, caralho. Eu olhei pro lado, desde que tava lá, tava no meio. Ah, eu olhei pro lado, ele tava ali do lado. Eu só coloquei a vergonha nessa sua cara. Nessa sua cara. Cara de porco, me perdeu, é? Cara de porco de... Tinha perdido. Acredito, olha que bom. Gente, pode não derrubar a madeira. Faltou tudo, gente. A primeira vez que eu tô jogando, pelo amor de Deus. Eu nem conheço o mapa. Tenho assento a passarem. Miga, você tá jogando mó bem, hein. Um homem barbudo desse, cheio de pelo. Nossa, apareceu mais alguém aí no chão, gente. Nossa, eu tento ser super concentrado, né? Gente, eu não consigo nem terminar de me curar e nem me recuperar. Já não me freu, putz. Não consegue levantar, eu já vou te levantar aí. Como eu te quero tanto, já não me freu. Pera aí, pera quieto, pera quieto. Aí, porra, levanta, vem cá. Valeu, vai. Boa. Vem comigo, vem comigo. Só me curar. Vem comigo. Isso, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem sem medo. Pera aí, pera aí. Pera aí. Volta. Você deve acreditar no que é lindo. Aê, Brasil! Eu liga. Ah, eu vou te curar. Pera aí. Apesar do Cadu já ter aberto o portão, foda-se os amigos. Mas a gente tá pertinho do portão. Aê, vamos com você aqui, vai te seguir. Segue eu, segue eu, segue eu. Ai, cadê você? Eu te perdi. Aqui. Vem, vem. Pera aí, vem cá. Tô vendo, tô acompanhando. Não quer curar? Tô acompanhando. Vão. Só proteger ele. Vai, Cadu. Gente, aonde vocês vão? Fugir do que, né, gente? É isso que a gente faz nesse jogo. Gente, onde a gente vai? Que lado é o portão? Eu tô tentando chegar do portão. Eu tô tentando chegar do portão. Só sai, pode sair. Sai, 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 sai. Pode ir. Me cura aqui, me cura aqui. Ah, não, acho que é o segundo. Ela vai morrer. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Se matou ela no chão? Matou ela no chão, porque ele é desses. Que grosseria fazer isso com a dona da live. Tem que virar doce, sim. Tem que virar doce, sim. Tem que virar e entrar na feijoada essa porca. Com a dona da live. Cadê vocês duas? Pelo menos uma, né, gente? A gente tem que... Porque vai ter um filme. Eu matei foi o Teteu. Não, a dona da live saiu. A patroa. Ué, não era pra sair? É. É. Ah, tá. Agora eu tô assistindo. Ah, tá. Eu achei que ele tinha matado você. Não, eu achei que era isso mesmo. Eu vi vocês irem embora, eu segui. Não, tá certo. Tá certo. Então vamos embora, né, porque o Rafa não vai procurar a gente. Eu só tô seguindo as ordens. Você venceu, filha. Você venceu. Tá certo. Muito bom! Ó, o Vini tem uma pergunta pro Rafa. Se ele conseguiu preencher a vaga no dia dos namorados. Nem de graça. Você acha que pagando, gente? Recebeu alguns currículos, mas foi brincadeira. Eu mandei um pra ele. Exigência. Ele não aceitou nada. Vocês passaram juntos, que eu sei. Olha, não expõe. De conchinha. De conchinha não, mas eu e o Cadu tão sempre juntinho, né, Cadu? Sempre, meu irmãozinho. Rafa é meu irmão, gente.